E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem a Sledge Shotgun, que é a shotgun lendária da Bandit Essa arma aqui é muito interessante, ela pode vir em todos os elementos Eu fiz o teste dela, se você quiser ver o teste, vai estar o link aqui na descrição E pra você conseguir essa arma, você vai ter que matar um chefe chamado Smash Head Pra ele aparecer, você vai ter que fazer uma missão E pra isso você vai ter que assistir o episódio 33 do detonado que eu fiz Aqui eu não vou fazer a missão, só vou mostrar pra você o caminho pra você fazer o farm E pra isso você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que entrar aqui Vai para a área de fridge Chegou aqui, fique esperto, abre esse negócio aqui A segunda efe especial da Sledge Shotgun é que ela tem, na verdade era uma arma de um chefe de borderland zoom que ele deixava cair E essa arma, ela faz o seguinte, toda vez que você atira, ela tem um segundo tiro automático Você tá vendo aquela? Atira, tem o segundo tiro automático E aí depois dá um tempo pra você poder atirar de novo Essa arma é bastante forte, eu aconselho muito vocês a assistirem o teste que eu fiz Mas chegou aqui na área de fridge Simplesmente sai correndo Vai ter essa galera aqui Mate esses filhos da mãe Ela causa um dano bem bom Mate esses filhos da mãe Essa aqui é a chefa do último episódio Não vou sair a mão com ela Na verdade ela é que deixa cair a Gubb Mas pra isso vocês assistem o último episódio Chegou aqui, você vai ter que fazer esse caminho mesmo que eu tô fazendo aqui Sai correndo Vira pra cá Cafu da mãe Vai chegar aqui e vai ter que abrir essa comporta E aqui você vai ter que ficar muito esperto, muito esperto mesmo Porque esse chefe, ele pode lhe dar dor de cabeça Eu tô com o Guzerka agora, troquei o Guzerka rapidinho E vocês vão ver o seguinte Você vai ter que abrir esse baú Porque aí vai, o Smash Red tá ali congelado Vai começar tudo a tremer Isso tem a ver com a missão que você tem que fazer Olha o link que eu deixei na descrição Mata ele, você viu que ele deixou cair? Aqui ó, Sled Shotgun Você viu que ele deixou cair? Sua alegria, finalmente Filho da mãe Só que agora eu vou pegar aqui a Sled Shotgun Pra vocês terem ideia um pouquinho como é que ele fica Aqui ó, vou mostrar ela Bonitona A que caiu foi uma sem elemento mesmo Mas tudo bem, mesmo assim Essa arma, ela é forte E vamos matar a galera aqui com essa arma Pra vocês terem uma ideia um pouquinho De como é que é o gameplay Com esse negócio aqui Você vê que ela dá esses dois tiros rápido Depois dá um certo delay Então é bom que você consiga acertar esse negócio Porque senão você fica um pouquinho de um tempo Sem conseguir atingir a galera Fique esperto também que essa galera que tá aqui ao redor Eles podem roubar os índices que você deixou cair Por exemplo, pra eu pegar a Sled Shotgun Eu deixei cair a Harold E aí ele deixou cair a Harold Que ele roubou de mim na verdade Mas esse aí não foi um drop novo de Harold não Mas é isso aí, valeu galera Tudo bom, aquele abraço Tchau Vejo os links na descrição Pra você ver a missão que você tem que fazer E o teste da arma Tudo bom, aquele abraço E fui!